A Organização Médicos Sem Fronteiras considera ainda incompreensível que os Estados Unidos tivessem atacado o seu hospital no Afeganistão no ano passado e considerou leves as sanções administrativas sobre os militares que levaram a cabo o ataque. Uma reação depois do Pentágono ter anunciado que o bombardamento de outubro não foi um crime de guerra, apesar dos 42 mortos. A investigação concluiu que algum pessoal não seguiu as regras de combate às leis dos conflitos armados. No entanto, a investigação não concluiu que os erros resultaram num crime de guerra. A investigação concluiu que o incidente resultou numa combinação de erros humanos, erros de processamento e avaria no equipamento e nenhum elemento do pessoal sabia que estava a bombardear um hospital. De acordo com o relatório, a tripulação de um avião com um armamento pesado à C-130 confundiu o hospital com uma posição dos talibãs que se encontrava a 400 metros. E aí